Muito bem, amigos do Sistema Reutoriação de Comunicação, nós estamos aqui na UBS Ulifontes, em Santa Helena. E, muito importante, porque a Santa Helena, nós somos agora o cardiologista, né? Muita gente precisa realmente cuidar do coração. E esse atendimento está acontecendo hoje, aqui na UBS Ulifontes, como acontece em outros dias também, em outras unidades de saúde aqui do município de Santa Helena. Tanto de pessoas que têm aqui, né? Muita gente para consultar aí para o coração, né? E é muito bom, porque realmente o cardiologista é um médico muito caro. E as pessoas realmente não têm, né? Realmente, às vezes, o dinheiro para pagar a consulta. E nós estamos aqui, né? Vezes andando em loco, né? E o cardiologista está aqui, vamos aqui, só mostrar aqui, o doutor, né? Está atendendo aí, e a gente pode mostrar, só para a gente mostrar, doutor. Pode continuar o trabalho, né? Só para a gente mostrar aí que aqui o cardiologista está atendendo, né? A gente até teve a oportunidade de entrevistá-lo aqui uma vez, né? Então, a gente mostra que o trabalho está acontecendo a todo vapor na questão da saúde aqui na cidade de Santa Helena. Vale ressaltar que esse atendimento se expande em todo o município, como lá no hospital também, e outras unidades de saúde aqui do município de Santa Helena. É o prefeito Zanzinho da Almeida, né? Trazendo realmente mais qualidade na saúde do município de Santa Helena. Com o nosso grande amigo Fábio, né? Que tem demonstrado aí também um grande afinco à frente aí da Secretaria de Saúde do município aqui de Santa Helena. Que é uma ação realmente que, na verdade, está acontecendo. O atendimento, né? Acontecendo aí, aqui na unidade Ulifontes. E nós vamos falar aí com o Secretário de Saúde, Fábio, para a gente falar um pouco sobre toda essa ação e esse trabalho, esses serviços que estão sendo oferecidos, esses especialistas aí para a população. Então, vamos lá.